Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana. Nesse vídeo a gente vai passear pela rua Tabajara. Essa rua que começa aqui na rua Padre Raimundo José Vieira e se encerra lá na Avenida Armando Cajubá. Já vai deixando o like no vídeo para não esquecer de deixar depois. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Uma pausa rápida no vídeo só para você conferir se já deixou seu like. Esse vídeo foi mais uma sugestão de um inscrito. E se você também quiser ver alguma rua ou bairro aqui de Parnaíba no canal, é só você deixar sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E para você que conheceu a rua Tabajara no passado. Coloca aqui nos comentários o que foi que ela mudou. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a palavra Tabajara. E para não perder o costume, eu vou pedir para vocês farerem aquelas 3 ações super importantes aqui para o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Com esses três cliques, vocês contribuem bastante com o meu trabalho e ainda ajudam a divulgar o nome de Parnaíba para o mundo. E se você quiser assistir mais vídeos de ruas ou bairros aqui de Parnaíba, é só clicar nessa playlist que está aparecendo na tela agora. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!